Os apresentadores Fátima Bernardes e William Bonner foram casados por muitos anos. Já tem alguns anos também que eles estão separados, mas recentemente o William ainda apareceu de um jeito bem diferente no Jornal Nacional, o Barbudo. Algumas pessoas elogiaram, principalmente as mulheres, que disseram que ele estava bonitão, galã, e muita gente queria saber o que a Fátima tinha achado, se bateu naquela saudade e tal. E a Fátima, gente, para a surpresa geral da nação, decidiu responder a essa pergunta. Já já tem até um vídeo dela falando sobre o assunto. Será que rolou aquela saudade passado? O que a gente não viveu? Como diria lá o Neymar para a Nájula? Já já para você. Antes eu sempre lembro, prazer, eu sou o Fernando Borges, esse aqui é o TV News no ar. Se você não conhece o nosso programa, é fácil se inscrever, clique no famoso botãozão vermelho de inscreva-se e me siga também no Instagram, fácil. arroba jornalista Fernando Borges. Vamos então às informações, né? Fátima e Bonha estão separados, mas quem disse que a Fátima não ia comentar o novo visual do seu ex-marido? Pois é, a Fátima, através de um vídeo nas dicas sociais, respondendo às perguntas dos fãs, respondeu sim o que ela achou desse novo visual do William Bonha. Tá aí o vídeo, vamos assistir juntinhos. O que você achou, Fátima, da barba do William? Ah, eu achei que ele fez muito bem experimentar alguma coisa diferente. Eu adoro mudanças e acho que é bem bacana, ficou bem bacana. Olha só o sorrisinho da Fátima. E aí, gente, será que tem gente que acha que rola até a possibilidade deles voltarem? E eu acho que já é demais, né, gente? Não esqueça de deixar seu comentário e de se inscrever. Te encontro na próxima conexão.